Na Bahia, o candidato melhor colocado nas pesquisas tem a chance de interromper uma hegemonia do PT no Estado, que já dura 16 anos. Seis candidatos disputam o governo da Bahia. O maior desafio é conseguir falar com os eleitores espalhados nos 417 municípios de um Estado que, em extensão, é maior do que muitos países, como a França, por exemplo. A Bahia tem hoje mais de 15 milhões de habitantes. Desses, 11,2 milhões estão aptos a irem às urnas em outubro. À frente nas pesquisas, a Semineto do União Brasil fez carreatas no interior do Estado. O ex-prefeito, que comandou Salvador duas vezes, tenta superar o Partido dos Trabalhadores, que governa a Bahia há 16 anos. Eu posso hoje olhar para vocês e dizer com toda certeza, estou preparado para ser governador do Estado da Bahia. Jerônimo Rodrigues, do PT, foi secretário de Desenvolvimento Rural e da Educação do governo Rui Costa. E nesta quinta-feira, também esteve em campanha no interior do Estado. Eu assumirei o governo em janeiro, para que a gente possa enfrentar dois desafios que o Brasil vem padecendo. O desemprego, a fome e, juntamente com isso, a caristia, a inflação. João Roma, do Partido Liberal, foi ministro da cidadania do governo Bolsonaro. Também foi chefe de gabinete de Assem Neto na Prefeitura de Salvador. O candidato gravou programas para o horário eleitoral e depois viajou para Brasília. Queremos sim, chegando no governo, diminuir os impostos, para que possamos atrair investimentos e gerar oportunidade de emprego e renda para o nosso povo. Essa é a forma de dar dignidade a cada cidadão baiano. Ainda disputam o cargo de governador da Bahia, Marcelo Miller, do PCO, Giovanni Dâmico, do PCB e Kleber Rosa, do PSOL. Obrigado. Obrigado. Obrigado.